O que é isso? O que é isso? E os Soul Steelers. Ainda que eles correm. Eu tenho certeza que vamos encontrar um uso para a cama. Alguns eu passo, por exemplo. Esses dois aí, tô de boa. Tô bem de boa. Mas vou precisar comprar uma cama maior. Vou falar para você, viu? Boa, Kitana. É isso aí, ó. Boa, Melina. Dá orgulho para o pai. O cara só olhou para trás. Foi só uma. Caralho, imagina com uma flechada dessa no peito. Olha o maluco que tá aí, mano. Nossa, eles vão se encontrar aí. Que legal. Porque o Scorpion e o Smoke já estavam aí, já. Ah não, acho que eles... Sei lá. Aparentemente eles já estão juntos, já. Ah, foda-se. Já é todo mundo amigo. Nós já é parceiro, ó. Tamo junto com o mesmo inimigo. Foda-se. Mano, olha aí. Olha essa galera junto, velho. Isso me deixa feliz, cara. Isso não era possível no outro game. Tipo, porque essa queridinha aí e a Sindel estariam do outro lado, cara. Our Mack. We fight together. É isso aí, Tânia. É o capítulo da Melina. Nossa, a Tânia tomou um ali já que foi de base, hein? Que isso, Melina. Olha, quase, hein? Quase. Que isso, mano. Cara, tá maravilhoso essa nova história, cara. Amo a antiga também. O MK11 é perfeito. Mas, velho... Talvez. Você ainda vai poder ser meu camel, porque... Né? This time I protect you. Que bonitinho. Só pra constar, as duas elas trocam tesoura no privado, hein? As duas ali, elas... Elas brincam de cruzamento. É perna pra lá, perna pra tá. Peraí. Ela vai tá... Ela tá como... Ela tá como camel. Mesmo quebrada, ela ainda... Ai, ela ainda serve como camel. Tânia. Boa, Tânia. Isso aí. Foi bloqueada. Essa levantada do Ermac já era nojento desde a... Não, pera. Eu acho que é o mesmo comando do 11, pelo visto. Não? Deixa eu fazer o comando pra ver? Não, não é. Foda-se, então. Achei que talvez seria o mesmo. Porra, a bloqueada é foda, viu? Não. Bloqueado, fiote. No Twitter. Vai lá, Tânia. Boa, Tânia. Ah, na verdade foi culpa minha. Eu que chamei numa puta hora fodida, mas enfim. Graças a Deus, né? Maravilha, Molina. Em outra vida, você poderia ter sido um Gadi. Não. Ela seria um monstro comedor de pessoas. Ai... Que delícia. Dearest Tânia. Enfim, em outra vida ela seria um monstro comedor de pessoas, viu? Ainda assim, admirável. Melina, espere. Que sujeira. Isso é sujeira. Isso é muito sujeira. Ah, não sei não, cara. Não, 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 não. Você é um Gadi, mas não Lemre. Eu a rejeitou depois da sua morte, sua majestade. Ela deixou a ordem, em vez de aceitar a punição. A punição? Não foi a culpa dela. Uma discussão por outro tempo, pai. Nós devemos ir. É o pai dela mesmo ou não? Parece que é. Quer dizer, se fosse pro cara fazer alguma coisa, já teria feito já. Ou não, né? Ou ele pode deixar pra fazer... É, não sei. Enfim. Ó, ele tá ajudando elas. O Liu Kang vai saber falar. É ele mesmo, cara. Pior que é ele? Caralho. Ele tá meio... Branquelão, na verdade cinza, mas... Ah, que bonito. Caralho, é ele mesmo? Que da hora. É bom ter você de volta. Nós, de novo, nos encontramos em circunstâncias. E, de novo, nós vamos prevalecer. Como eu sou o Sindel. Eu sou o seu para comandar. É uma coisa que eu falaria pra Sindel também, hein, bicho. Vou te contar uma coisa. Quer dizer... Os malucos é de pé e se mexe melhor que eu, cara. Que isso. Pode isso, produção. Tá, ainda é capítulo da Melina. Foi meio do nada mesmo, cara. Mas eu... Os malucos só no Stealth. Os malucos só no Stealth. Boa, Sindel. Boa, Melina. Boa, Melina. Isso aí, vamo lá. Eu tô jogando com você agora, então... O meu sucesso é seu sucesso. Isso é um problema, mas... A Princesa Melina. Eu trago notícias do Outworld. Sindel está deputada. O General Shao agora governou. E ainda você ainda está liberada. Para conseguir, o General precisava de ajuda no interior. Eu me entreguei. O heir do trono dá-lo com vontade. É um desigualdade que eu nunca queria. O realm é melhor deixado em geral... O... Emperor... Shao's hands. A perspectiva mais matura. O Outworld beneficia da sua sabedoria. Sim, Shang Tsung. É difícil. Mas não na maneira que você esperava. Essa guria nos papo, bicho. Você viu ela? Cara, acho que a primeira vez que eu vi a Melina... Falando sensualmente, só que sem aquele tom de... De desejo por sangue que ela tem. Eu estou impressionado. Me encontro ereto e a minha honra intacta. Já pode ir para a Globo, tá certo. No momento eu estou ereto e minha honra intacta. Eu estou impressionado. Au. Oh, ele se transformou no Shang Tsung, velho! Vou bater mesmo assim, fiote. Não importa se você está velho, não. Direitos iguais. Au. Au. Tá. Para de bloquear, seu velho. Gagado, garai. Violência com um feidoso, você viu? Dá, ele vai usar os... Cadê tua coroa, patrão? A cara que o Shang Tsung fez para o lado, você fica que nem ele. Sabia? Ok, nada. Descobre, Damashi. 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 Então não tem nada a ver com a crônica, porém... Não há crônica que a gente conhece, mas ela deve ser uma... Você é a vítima da decepção, sorcerer. Você não é Damashi. Você é eu. Mais corretamente, você é eu. Eu não posso dizer, de qualquer forma. Não há um prazer, só por imagem do Lu Keng. O que está acontecendo aqui? Quem é ele? Esse Shang Tsung é quem eu batalhei o Zero. Eu o pensei morto. Como eu fiz você, Lu Keng. Ainda caso, a combate lançou energias gigantescas que derremem as fábricas. A combate tinha duas conclusões. Em uma é, eu fui o victor. É o final ruim do MK11, velho. O final do ruim do MK11 é canônico. Bro, do céu! Então os dois finais do MK11 são canônicos. Não só o que o Liu Kang ganha. O final que o Shang Tsung ganha... Nossa, velho, isso é muito surreal. Minha cabeça tá foda. Por isso que o Raiden tá ali, o Raiden antigo no caso. Caralho, velho. Nossa, uma Sindel já é maravilhosa. Imagina duas, bicho. É que o final do MK11, Demizinho... Você pode escolher duas rotas no final do MK11. O final bom e o ruim. O final bom, você escolhe... Lutar como o Liu Kang. Aí você vence o Shang Tsung e o Liu Kang vira o novo Senhor do Tempo. E o final ruim, você escolhe lutar como o Shang Tsung. E é vice-versa. Só que tinham confirmado que o final canônico era o bom. Por quê? Porque o Liu Kang criou a nova história. Só que aí a gente viu que na verdade existem duas linhas do tempo. A linha do tempo que o Liu Kang criou e a linha do tempo onde o Shang Tsung foi vitorioso. Ou seja, os dois finais do MK11 viraram canônicos. Meu Deus do céu. Cara, é uma guerra de novo. É um Armageddon de novo, cara. É um Armageddon de novo. Que massa. Mano, já não basta uma, assim, der duas agora? Meu Deus do céu. Mas eu prefiro a boazinha, viu? Você ataca minha família? Cara, esse Raiden... E esse Raiden do MK11? É os mesmos ataques do Raiden agora. Só que ele está com as skins do MK11, velho. Que da hora. Tá, ok. Ele está com o demônio no corpo. Nossa, é literalmente o Raiden... É o Raiden desse jogo, só que com a skin do MK11. Não morreu ainda. Caralho, velho. Morre aí, fiote. Ô, Raiden, vai mais pra trás. Tá muito perto. Brrroader. Não era pra ter chamado a Tony. Tá, a Melina eu vou ter que... Que isso, a Melina tá... Essa é a Sindel do Mal? É. Dá o jeitinho dela falar. É o mesmo. Que isso, ela vai tancar todo mundo mesmo? Brother. Que isso? Ela tá tancando todo mundo. Gente, que vergonha. Tá, deve estar chumbada de poder, certeza, bicho. A mulher tá... Ah, eu vou jogar com a Sindel? Ah, eu vou jogar com a Sindel? Provavelmente. Ou não? É que tava dando indícios de que ia começar a batalha, mas é só a cutscene mesmo. Meu Sindel, não vai morrer não, pelo amor de Deus. Sindel boa. Não morre pra Sindel Mal, não. Isso. Mostra pra essa cretina quem que é a... A verdade... Não, 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 não. Não morre não. Não, feio. Se minha mãe morrer, ela não será a única que enviar para os pais. Você não pode perder pra Sindel Maligna, Sindel Boazinha. Eu não deixo. Do nada a Nitara como assiste. Ela nem apareceu ali, velho. Em nenhum momento a Nitara apareceu na batalha, mas ela tá como assiste. Por algum raio de motivo. Ai. Mano, a assiste da Nitara me pegou no ar. Pode isso, produção. Ai, fodeu porque eu não tô bloqueando. Oh, mas eu tava pulando. Prazer, eu sou a Melina Mario. É que a Sindel do Mal deve tá chumbada de poder, né, garai? Sei lá, não sei. Ela não morreu, não. Eu tenho fé. As pessoas não morrem tão facilmente no mundo de... Filha da puta! No mundo de MK. Ai, por que que não grita na orelha da mãe? Talvez ela te ouça. Ai! Meu Deus do céu. As duas atacam e nenhuma acerta. Aí é foda, viu? Ah, Melina, você não... Eu ganhei a batalha. Por que você tá caindo? Vai sim, Del, resista. Não. Não, não fala isso, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu ouvi uns diálogos falando que a... Que a Melina era a Imperatriz, mas eu achei que era porque ela tinha dado o trono, não porque ela morria. Não, velho, não. Não, ela foi de base mesmo. Ah, velho. Então, traz ela de volta? Mas não tá viva. Ela está salva, mas não viva. Ah. Leva o corpo dela embora, pelo menos, cara. Brother. Eu tô chateado agora. Isso tava tudo muito pica, mas eu fiquei chateado. Aparentemente sim, Kitana, parabéns por usar o cérebro. Foi de 0 a 100 e de 100 a 0 muito rápido, mano. Cara, você não tá com moral... Você não tá com moral pra falar nada, não, parceira. Não. Não existiria mais. Não tem como existir mais. Apesar de que RMK já foi reescrito várias vezes. Alguém prende-se. Alguém prende-se. Steward, este tipo de procura é além de mim. Ele só pode ser colocado pelo Keeper of Time, que seria o Liu Kang. Ele vai ter que voltar. Eu nunca vou gerar esse poder. Mas ele conseguiria voltar a ser o Keeper of Time? Você pode ser capaz de se tornar. Ah, ele vai conseguir voltar. Como você quer dizer? Ele vai conseguir voltar a ser o patrão foda de tudo? Não é que ele era do mal. O RMK, ele é meio que uma mistura de várias almas. E segundo o que ele disse ali, quando a Melina lutou contra ele, ele conseguiu quebrar esse controle do RMK. E só a alma dele possuiu o corpo dele. Então ele vai desistir de ser o... Não é o absolutamente necessário. Então tem... Caralho, cara, o Garrus tá muito pica nesse jogo, velho. O ódio que eu tinha por ele no 11 tá virando em admiração aqui. Olha o tema, velho. Ele vai conseguir voltar a ser o pica das galáxias? Ele já é um pica das galáxias, mas de galáxias pequenas. Ele vai poder ser um pica do universo, no caso. Daí tem o outro Garrus. Esse é o Garrus do MK11, o que eu odeio, o que é um cretino. Cara, que foda. Que surreal isso, velho. Ainda tô em choque das duas linhas do tempo serem canônicas. Véio, é a mesma coisa de jogar um filme, tá ligado? Que pica, velho. Tô em choque. Eu tô em choque. É, aquele era o pau no cu mesmo. Aquele era o cuzão. O que eu odeio, que é o do MK11. Esse aí é o, esse é o massa, cara. Esse é o, o maravilhoso. Por quê? Porque eu tenho fé em sua visão para essa nova era. Eu estou contento de ser seu guardião. Tem muito mais coisa ainda. Que isso, Sid? Para com isso. Você tá falando que eu vou ficar mais ereto ainda? Eu vou ficar com o nariz sangrando desse jeito, bicho. As sure as I can be of one that has been neither tried nor tested. But even if successful, it is not guaranteed that you will find any other timelines or allies. They may not exist. I pray this is not a fool's errand. I hate leaving the others behind. Your champions will bolster their strength against the dragon army. It is sure to be the mother of all battles. May the Elder Gods protect them. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti